O governo do estado lançou hoje à tarde a campanha de incentivo à doação de órgãos. A intenção é conscientizar a população sobre a importância desse ato. A cada 10 famílias de pacientes diagnosticados com morte encefálica, 6 negam a doação. Pernambuco é pioneiro e referência no norte e nordeste em transplantes de fígado, rim, coração, córneas e medula óssea. A campanha estadual de incentivo à doação de órgãos é também um ato de conscientização. Somente este ano, a cada 10 familiares de pacientes com morte encefálica abordados, 6 negaram a doação. A proposta é mudar a opinião das pessoas e diminuir essa estatística. A morte encefálica é um diagnóstico seguro, estabelecido pelo Conselho Federal de Medicina, em que se faz dois exames médicos e um método gráfico que fica registrado num prontuário e arquivado durante 20 anos, garantindo àquela família que realmente aquela pessoa, aquele familiar está morto, está falecido e que pode sim doar os órgãos, se for da vontade dele e da família. Nos 18 anos de atuação da Central de Transplantes de Pernambuco, foram realizados mais de 10 mil procedimentos. De 2010 para 2011, houve um aumento de 22% no número de doações. E nos quatro primeiros meses deste ano, o aumento foi de 75%, baseado no mesmo período do ano passado. Apesar dos avanços conquistados, mais de 3 mil pessoas ainda esperam por um órgão no Estado. A maior lista é a do rim, com 1.840 pernambucanos. Depois vem a da córnea, com 1.215, seguida a da do fígado, com 118 pessoas. E por último, a do coração, com 3 pacientes. Os transplantados mais antigos do Estado foram homenageados durante a solenidade de abertura da campanha. Entre eles, o popular torcedor Zé do Rádio, que há 10 anos recebeu um novo coração. Receber um órgão do jeito que eu recebi, já com 10 anos e 2 meses, é muito gratificante, gente. É voltar a viver. Antes eu vegetava e eu estou vivendo. A gente precisa esclarecer mais pessoas da necessidade de, no momento de extrema dor, que você está perdendo uma pessoa querida, você pode fazer a opção pela vida continuar. autorizar a doação, porque aquele órgão pode salvar a vida de um homem, de uma mulher, de uma criança. O telefone da Central de Transplantes de Pernambuco é o 0800-281-2185.